Oi pessoal, tudo bem com vocês? Esse vídeo de hoje é um vídeo de comprinhas, algumas coisinhas assim que nós compramos para casa que nós ainda vamos fazer compra, né? Então nesse vídeo eu vou estar mostrando para vocês. Espero que vocês gostem desse vídeo, aproveita, já comenta, se inscreve no canal, compartilha. Vamos embora para o vídeo. Meu marido ganhou esse kitzinho aqui, veio cebola roxa, uma, né? Duas, três, quatro, cinco, veio sete, veio essas cebolas aqui também e veio essas batatas. Elas estavam mais bonitas, gente, quando veio, só que deixei na geladeira, né? E tem umas aqui que já tinha comprado. Veio bastante coisa o kit. Então, gente, nós compramos também dez quilos de açúcar. Peguei só um para mostrar. Meu marido comprou do amigo dele, que o amigo ele compra muita cesta básica, então sobra muito açúcar lá. Ele nos vendeu dez pacotes a um e cinquenta cada um, deu quinze reais, super em conta, né? Meu marido comprou também um desodorante desse aqui pra ele, que o cheiro é menos forte que aquele. Comprou dois rolos desses de papel higiênico, que deu quinze, quinze e noventa e oito. Não. Deu doze e setenta e nove. Nossa, aqui é outra coisa. Deu doze e setenta e nove esses dois papel higiênico. E ele comprou também, gente, dez desse Nivea. Esse Nivea aqui, às vezes, fica tão difícil de achar que ele aproveitou e comprou dez desse Nivea aqui. Ele comprou também dois desse franguinho aqui, esse galetinho. tem até um ali que eu... Já tá descongelado, né? Que eu vou fazer ele no almoço agora. Vou fazer ele... Fazer não, né? Porque ele já tá pronto, né? Ele... Ele é cozido e defumado, sem os miúdos. Aí eu vou ver aqui como que eu esquento ele, né? E vou fazer uma batatinha, né? Vou cozinhar e fritar. Aí eu vou até ver aqui, ó. Como que faz se aqui tá esse barulho for freezing. Aqui acho que não tá explicando. Se é no micro-ondas, se é no forno, como que é. Porque eu não vou consumir ele assim. Descongelei e vou usar, né? Nem pensar. Tem que aquecer, né? Eu vou procurar aqui na internet. Então ele comprou dois. Essa marca aqui, Kidele, Kadele, não sei como se pronuncia. Tá vendo? Ele é defumado. Ele tem um quilo... Tem peso da embalagem... Peso da embalagem... Doze gramas. Então, gente. Então eu vou fazer... De um jeito de aquecer ele, né? Vou ver na internet. Então foi esse aqui. Ele comprou dois desse franguinho aqui. Ele falou pra mim que essa marca é da Sadia, eu acho. Se não me engano. BRF. Né? Aqui, ó. BRF. Tá vendo? Então, foi esse frango que ele comprou. Dois. Esse... Dois papéis diênicos. Né? Os dez sabonetes. O desodorante. E dez quilos de açúcar. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de comprinhas. E até os próximos vídeos de comprinhas. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.